Amigos, estamos de volta aqui com mais informações do time do Peixe Um abraço para você que sempre nos acompanha aqui no canal do Baixada Esporte Direto do Youtube, levando todas as informações do que acontece na Vila Belmiro E também no CT Rei Pelé, direto da Baixada Santista Ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo Para os torcedores do Peixe ficarem bem informados É bom lembrar que nesse final de semana tem Clássico, tem Palmeiras e Santos Lá no Allianz Parque e o Santos precisa buscar um resultado positivo Olha que o técnico do Palmeiras disse que vai entrar com um mistão Se isso acontecer, é a oportunidade do Santos conseguir um grande resultado Tomara que o Fabian Mussus possa armar um time mais forte na marcação E é lógico que um time forte no comando de ataque Para buscar essa vitória ou até quem sabe um empate Que passa a ser um bom resultado para o time do Santos Está jogando na casa do Palmeiras e é sempre complicado Bom, vamos atualizar as últimas informações do Peixe Bom, essa daqui é mais uma que a gente fica preocupado com o que está acontecendo Eu me recordo que na época do Fábio Carilli Ele indicou alguns jogadores, fez uma lista E ele mesmo falou, olha, tinha mais de 20 jogadores que eu indiquei E o Edu Dracena não contratou ninguém Bastou ele sair da direção do clube, do Santos O Edu Dracena correu e foi contratar o Maicon Que foi indicação dele Só que naquela oportunidade o Edu Dracena não se mexeu para fazer isso Está acontecendo a mesma coisa agora com o Fabian Mussus? Ele já indicou 6 jogadores para o time do Peixe Até agora nenhum foi contratado E agora mais uma indicação dele para que o Santos pudesse se reforçar Ele acabou indicando o meio armador Lorenzo Faravelli De 28 anos de idade Que pertence à equipe do Independiente Del Valle E tem contrato até dezembro de 2022 Quer dizer, aí agora no mês de junho Ele poderia e pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe A multa, pela informação que nós recebemos É de 8 milhões Só que essa multa agora pode cair muito Em virtude do tempo de contrato do atleta A diretoria do Santos, se tiver interesse no jogador Pode fazer uma contraproposta E tenho certeza que consegue tirar esse jogador E eu não sei se você se lembra dele Se você se recorda de quem é esse Lorenzo Faravelli Só para te aguçar a ideia Quando o Independiente Del Valle disputou a Copa Libertadores em 2021 Eliminou o Grêmio lá em Porto Alegre E ele foi o responsável por essa vitória Marcou dois gols na partida Foi um dos destaques da Copa Libertadores naquela temporada Por isso que o Fábio Ambustos acabou indicando o jogador Pela sua experiência Por ser aí um jogador jovem, apenas 28 anos de idade E tem todo um talento que poderia ajudar muito o time do Peixe Ele já teve passagem pelo União Espanhola Pelo Huracan, pelo New Old Boys E o Independiente Del Valle Que já jogou 232 partidas com a camisa do Independiente A diretoria do Santos continua em busca de reforço Está analisando o mercado E eu já conversei com o presidente Andrés Rueda Ele disse, não, vamos contratar Vamos contratar Mas as contratações Só deverão acontecer daqui para frente, né? Porque no Campeonato Paulista Não pode mais inscrever jogador nessa fase Se o Santos não passar Não vai usar o jogador no Paulista Está fora Se passar, pode inscrever Como é o caso do Maicon O Maicon não vai estrear Porque o Campeonato Paulista não permite mais inscrição nessa fase A Copa do Brasil Somente a partir do dia 21 de abril E é aí que começa a terceira fase E o Santos pode fazer a inscrição dos jogadores Em meados de abril E aí por isso que a diretoria parece Que está tomando todos os cuidados, né? Porque tem muita dívida para pagar O mesmo papo de sempre Quando aparece um jogo complicado E a situação começa a apertar O presidente Andrés Rueda vem E olha Tem uma dívida para pagar Eles acabam tapando só com a peneira Com as dívidas do clube Agora vem com o papo Que o Santos tem que arrumar 21 milhões Até o final de março E mais o salário de abril Para colocar esse período em ordem Então, quer dizer É aquele problema sempre de empurrar, né? O time está mal na competição Está com risco de sair fora Vem uma notícia de dívida Está sempre assim acontecendo agora Na Vila Belmiro Não sei até quando vai parar isso aí, né? O importante é que o Santos tem que contratar Porque do jeito que está A situação está complicada E o Fábio Ambustos não tem culpa nenhuma Ele pegou um time como o Fábio Carini Cheio de problemas Está indicando os jogadores Para o seu Edu Dracena E até agora o Edu só está contratando Aquilo que ele gosta Essa é a verdade O Edu Dracena só está indicando Contratações dos jogadores De empresários amigos dele E daquilo que ele gosta Quando vem do treinador É difícil o Santos contratar Da maneira como está sendo feito o negócio A gente espera que ele consiga resolver esses problemas E que o Fábio Ambustos Possa receber os reforços que ele está pedindo E são jogadores de qualidade Para que o Santos possa melhorar o seu time E buscar competições e títulos nessa temporada É difícil? É difícil Mas pelo menos não dá vexame Pelo menos não corre risco Como correu o ano passado Rebaixamento no Campeonato Paulista Rebaixamento na Copa do Brasileirão Eliminado na Copa do Brasil Eliminado na Libertadores Eliminado na Sul-Americana E esse ano aqui a gente está vendo Que o caminho está seguindo a mesma carruagem O Paulista está difícil A Copa do Brasil já patinou E daqui a pouco começa o Brasileirão E a Copa Sul-Americana Tomara que os reforços cheguem Urgente Porque o Fábio Ambustos Precisa para resolver o problema do time do Peixe A qualquer momento, amigão Pintou informação aqui na Vila Eu estarei de volta Para informar vocês E deixá-los muito bem atualizados Nas informações do Peixe Direto da Vila E também direto do CT Rei Pelé Um abraço a todos A bracket de domin Acho Vamos lá O que é um parecido Tira ão